ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga a morte de duas mulheres na zona leste da capital. Uma delas teve o corpo cortado ao meio. Câmeras de segurança de lanchonete ajudam polícia a prender suspeito de homicídio em Manaus. Criança de 5 anos morre em acidente de trânsito na rodovia Manuel Urbano. Seleções estrangeiras treinam na capital para torneio de futebol olímpico. E ainda Amazonas registra redução em casos de HIV. Mais ainda é o segundo estado com maior número de infectados no país. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga a morte de uma mulher na zona leste da capital. Parte do corpo da vítima foi encontrada no Distrito Industrial 2. O corpo estava neste lixão a céu aberto, no local conhecido como Pista da Raquete, no Nova Vitória. A vítima aparenta ter de 50 a 60 anos e foi deixada embaixo deste sofá. Até o momento as investigações não apontaram nem a autoria e nem a identificação certa da vítima. O tronco e braços não apresentavam escoriações, mas a cabeça estava machucada. Moradores da área não reconheceram a vítima e a polícia acredita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada. Chamaram para reconhecimento, eu acredito que não é da área não. A polícia continua as buscas para encontrar a parte inferior do corpo. A perícia vai identificar também que tipo de arma foi usado para esquartejar a vítima. Muito no início da investigação e a gente vai deixar a perícia trabalhar para poder fazer alguma possível análise. A mulher tinha os cabelos avermelhados. Qualquer informação que possa ajudar a identificar o corpo dela pode ser repassada ao Instituto Médico Legal ou para o 181 da Polícia Civil. E uma outra mulher foi morta ontem na zona leste da capital. Esse é um dos assuntos do nosso Giro de Notícias. O crime foi na madrugada desse domingo no Zumbi. Mustara Cruz de Amaral, de 30 anos, foi assassinada com sete facadas. Segundo a polícia, o autor do crime é o marido dela que está foragido. A família disse que o suspeito era muito ciumento e desconfiava que a vítima tinha relacionamento com alguém do trabalho. E um homem ainda não identificado foi encontrado morto por um grupo de pescadores na manhã de ontem no bairro Colônio Antônio Aleixo, Zona Leste. De acordo com a perícia, foram três tiros. Um nas costelas, outro na cravícula e o terceiro na cabeça. A polícia suspeita de acerto de contas. Os dois casos vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E também nesse domingo, um incêndio destruiu uma casa de madeira na Glória, zona oeste da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado por policiais que passavam nas proximidades do local. Cinco pessoas moravam na casa. Uma ficou ferida. César Gomes Soares fazia troca da botija quando houve o vazamento. Ele foi atingido pelas chamas, encaminhado ao João Lúcio e depois liberado. Foi preso suspeito de participar de um homicídio no estacionamento de um shopping na Zona Sul na semana passada. Segundo a polícia, o acusado foi quem armou uma emboscada para a vítima. Os dois homens que aparecem nesta imagem são Gabriel Fernandes, o Gabrielzinho de branco e Valci Batista, que está de azul. A vítima, Eberson Monteiro, está nesta outra imagem, nesta lanchonete. Ele senta e, logo depois, percebe a chegada dos suspeitos. Tenta fugir, mas é alcançado pela dupla. Esta câmera mostra que os dois criminosos saem do shopping e correm em direção à vítima. Durante as investigações, a polícia conseguiu chegar até este suspeito. Ele é Tiago do Amaral e não aparece nas imagens. Segundo a polícia, foi Tiago que armou a emboscada para Eberson. Por isso, marcou um encontro no estacionamento do shopping, com a promessa de que tinha uma arma para vender. Na delegacia, ele disse que planejou o crime porque a vítima teria o ameaçado de morte. O fato se deu porque o pesadelo anda ameaçando as pessoas que são das facções rivais. E isso pode pôr em xeque o trabalho ilícito deles no tráfico de drogas no local. Ainda segundo a polícia, Tiago era amigo de infância de Eberson. Mas faziam parte de facções criminosas rivais que atuam no Crespo. A vítima tinha saído há pouco tempo da cadeia. Eberson respondia por dois homicídios e um roubo. O coronel da PM é o pré-candidato à vice na chapa do deputado federal Silas Câmara, que vai concorrer à prefeitura de Manaus. O próprio deputado federal e pré-candidato à prefeito fez questão de apresentar o pré-candidato à vice. Pré-candidato à vice, meu nome da chapa! O coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares, ex-secretário executivo do programa Ronda no Bairro, se filiou ao PSC, o Partido Social Cristão, e foi convidado a entrar para a chapa. Um homem com profundo conhecimento de Manaus, compromisso comunitário ao extremo, profundo conhecedor da segurança pública e um planejador estratégico que realmente impressiona. O programa de segurança pública precisa estar ao alcance do cidadão. E é esse o trabalho, a missão que o prefeito Silas me pagou, e que nós vamos trabalhar com projeto, com planejamento. O coronel trabalha na Polícia Militar há 27 anos. A pré-convenção contou com a presença de lideranças de todos os partidos que compõem a chapa e foi realizada em um hotel da capital. A convenção está marcada para sexta-feira. Nesse fim de semana, dois acidentes foram registrados nas estradas aqui do estado. Em um deles, na rodovia Manoel Urbano, uma criança de 5 anos morreu. As informações com a repórter Sara Lenkar. É isso mesmo. O acidente aconteceu ontem, às 4 horas da tarde, na rodovia Manoel Urbano, próximo à comunidade do Ubim. Uma picape tentou fazer uma ultrapassagem na contramão e atingiu um carro com quatro passageiros. Um casal e duas crianças, uma de colo e a outra de 5 anos. De acordo com informações da Polícia Militar de Manacapuru, o condutor da picape foi identificado como Frank Jassi Souza Osório, que fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ainda de acordo com a polícia, o casal e a criança de colo conseguiram saltar do carro. Já a criança de 5 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Lázaro Reis, em Manacapuru, em estado grave. E um outro acidente que também aconteceu no fim da tarde de ontem, na BR-174, estrada que liga Manaus à Boa Vista, próximo ao quilômetro 21, ali no ramal do Pau Rosa. Uma carreta vinha em alta velocidade e atingiu um ônibus da linha 305 da empresa de transporte São Pedro. Quatro pessoas ficaram feridas, dentre elas uma senhora. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais aqui da capital. Sara Alencar, para o Jornal em Tempo. E hoje pela manhã, um acidente no Parque 10, zona centro-sul da capital, deixou duas pessoas feridas. Foi às 8 horas da manhã, horário de trânsito intenso. Três carros se envolveram no acidente. Esta senhora ia para o trabalho e viu tudo. Aí eu observei que vinham os dois carros, no caso ele na faixa de velocidade, e vinha um outro carro nessa faixa menor aqui. E ele tentou mudar de faixa, acho que é o Astra, e na mudança de faixa, foi súbito, o rapaz tentou frear, como se ele estivesse trancando. Ele tentou frear, aquele freou, ele saiu capotando, bateu, atingiu um outro carro preto que vinha na contrária e parou desse jeito. Ela é enfermeira e por isso parou para prestar socorro. O motorista do carro que capotou tem 19 anos e, segundo os agentes do Manaus Trans, tem CNH. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado ao pronto-socorro por precaução. O condutor que causou o acidente, um idoso de 72 anos, disse que não viu o carro que vinha ao lado dele. Ele sofreu um pequeno corte no supercilho, mas foi atendido no local e liberado. O condutor do outro carro, um táxi, não se feriu. O trânsito na avenida Tancredo Neves, no sentido bairro centro, foi desviado para ruas no entorno. Os agentes do Manaus Trans auxiliaram o fluxo de veículos na área. Daqui a pouco, a movimentação dos treinos das seleções estrangeiras para o torneio olímpico de futebol aqui na Arena da Amazônia. E ainda casos de AIDS reduzem este ano no Amazonas. Mas os números ainda preocupam, é já já. E ainda casos de AIDS reduzem este ano no Amazonas.